Ah, ah, cê tá ligado que eu chego rimando, o bagulho é constante Cê sabe que eu chego rimando, tadinho, MC, sou iniciante Aí, o bagulho é sério, menor Tu é fraco e hoje tu vai para dentro do cemitério Por quê? Na primeira fase cê nem vai passar Tu sabe que eu chego pra somar, menor Tu é fraco pra caralho e na rima hoje eu te matar Aí, tu chega, sabe que eu chego chegando MC, tadinho, bolado, não fui estar improvisando Aí, primeira vez que eu tô começando Mas o bagulho é sério, então vamos continuar rimando Por quê? Vamos acompanhar o beat Não gostou da minha rima, por favor, moda, foca, rola e shit Aí, vem que vem, é o moda rima Cê sabe que eu amo aqui, a minha disciplina é menor Tá ligado, mano, eu não tô no Alceboot Com essa casaco aí, igualzinho o Fred Brugge Direito de resposta Nada a ver, meu MC Boris, 45 segundos Vai, Fred Brugge É o time, meu mano, chegando agora Fazendo freestyle e improvisação Hoje é esposo da DIN, tá ligado? É nóis fechadão pra nova geração Só que agora, meu mano, eu chego rimando e eu converso, vai, além da batida Vai ser a primeira batalha, pode ir pro Concentar, porque também vai ser a última da tua vida Por na moral, meu mano, eu tiro ela, tá ligado, parceiro, que tu é uma cebola Sabe por quê? Agora se chutaria, é o certo pelo certo e agora com alegria É o certo pelo certo, tá ligado, meu parceiro, que eu já falei com alegria É o certo pelo certo, é a tua primeira vez, o Paulo é melhor que o Temerão pra ter respeito e justiça É só que tu entendeu Vira o beat Direto de ataque nesse pólis, 45 segundos Eu vou ter que te gastar a menor Não vai passar sem dó Eu sei que tu não cheira, pó Só que agora tu fica na pior É 45 segundos, melhor não se esqueça Só não é maior do que o chifre que tem na tua cabeça Vai no chifre, geral sabe que tu é externo Na moral, parceiro, eu falo sem suborno Tu tá fazendo assim, tu é mané Tá fazendo assim que não sabe Claro, é o último que sabe que é Tu Como é o último a saber Se tu não é chifrudo, então tu vai se fuder Você não sabe que tá chifrudo Eu vou falar Eu nem queria esse papo na batalha jogar Sabe por que, parceiro? Vai entrar no lado Eu não consigo anotizar para os amigos que pegam teu namorado Namorar o povo, mano Mata ele Mata ele Vai deixar, menor? Mata ele Mata ele Mata ele Tá ligado, meu nome, eu chego, mostra desempenho Pelo caralho, como se namorado eu nem tenho Aí Chegou a visão que eu chego improvisando Sabe que é que menor Eu tô dialogando aí Tá ligado, eu mando no improvisado Você é viado, eu não tô falando nada Aí Vem que vem, eu chego improvisando Não quer me gastar peio pra caralho Com esse chapéu bem maciando Qual foi? Você tá ligado no improvisado Você é feio, menor Igualzinho, um viado Aí Você acha que você vai me ganhar 45 segundos é o suficiente Pra me poder passar Porque eu vou rimando Você sabe que o freestyle é doido Eu chego improvisando aí O bagulho é sério Já te falei que você é fraco Te jogo no cemitério Tá ligado, menor? Que não se esqueça MC Dadinho hoje Veio pra arrancar sua cabeça Porque eu chego rimando Você é fraco pra caralho E na rima você tá panguando Dadinho, Boris Boris e Dadinho Vocês decidem Pariu pra quem gostou mais Das rimas do freestyle Da MC Dadinho Barulho, quem gostou mais Das rimas do freestyle Do MC Boris MC Boris MC Dadinho Chama pro alto MC Dadinho Chama pro alto MC Dadinho Segura a mão rapaziada Chama pro alto Chama pro alto MC Boris Chama pro alto MC Boris Só porque você é sete mole Chama pro alto É terceiro pra isso? Não rapaz Goma azul 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 Fica assim O grito deu mais ou menos Pra cada lado Na mão deu mais ou menos Pra cada lado E tem o terceiro round Bate e volta Vocês se matem Ele falou que você é porra E ele falou que eu não dei mulher Então decida essa porra Um minuto e meio rápido Caralho É rapaziada, é o seguinte, é o seguinte rapaziada, tá o gulho doido, primeira batalha da primeira fase, o fim é assim ó, mas isso é roda cultural, na palha do pai do que vocês querem ver. Roda cultural, na palha do pai do que vocês querem ver. Ano com shakiro O principal é um MC escroto, claro que tu não tem namorada, tu perdeu para os outros. Tá ligado, eu chego assim Eu não perdi pros outros, descartem que você não servia mais pra mim Se tá ligado, você é fraco, então eu já aperto o freio Aperto o freio, só que o tempo se fudeu É porque ela era tipo uma minta e geral que comeu A senhora teve agora, geral que pegou ela e tu ficou seguindo agora Nada bem, eu chego nessa dignidade Como que terá o freio que eu que tirei a vista do baixo Você é fraco, viado e incubado e não tá comendo ninguém Eu como se parceira, não se esqueça Namorando ou não, nunca me desmereça Sabe porquê, mamãe, eu te mato na improvisada Tira a vigindade na comemina menstruada Tá ligado, meu nó, na irmã, você só ramela Passou creme na cabeça do pau e falou que tinha almoçado nela Pô, fraco, e aí, o bagulho é doido, você tá ligado? Que aqui o bagulho é, pô Não, parceiro, isso é batalha do pão Que minha camisa era preta, porque eu meio com aquele sangue Pô, na moral, que se fudeu Ela putou, na geral, ela punou Rapaziada, é o seguinte, é o seguinte Um segundo, rapaziada Antes de eu pedir barulho pros MCs Barulho pra quem gostou da batalha Edu, algum me... Vai batalhar? Essa foi a informação que eu contei aqui Ah tá, valeu É isso, rapaziada Bóris e Dadinho Batinho e Bóris Vocês decidam Barulho pra quem gostou mais das linhas da MC Dadinho O cara que falou que não tinha namorado Depois perdeu, mas não queria mais, eu sei Barulho pra quem gostou mais das linhas da MC Bóris O cara que falou que o outro era corno E que fez nada mais, eu sei De novo, pra decidir o bagulho Barulho MC Bóris Barulho MC Dadinho Barulho MC Dadinho